Eu posso pensar de forma selvagem e sentir-me selvagem e deixar-me levar para onde eu quiser? Eu apenas estou consciente de cada pensamento e emoção? Se você estiver bem equilibrado, tudo que você puder fazer em sua vida, você vai fazer? Você pode fazer download deste processo. Se você fizer isso logo antes de ir para a cama, é só um jeito simples de criar um pouco de distância? Se eu começar meu dia do jeito certo, se eu cuidar do meu corpo, se eu tiver as conversas certas, então eu me sinto mais condicionado a lidar com qualquer outra coisa que apareça. O que você faz? Bem, eu vivo minha vida de forma selvagem, sem disciplina, eu não sei onde vou dormir, onde vou acordar. Se eu dormir no mesmo travesseiro duas noites, é um luxo. Estou sempre em algum lugar diferente. Então, eu não tenho nenhuma disciplina, exceto que meu dia normalmente se estende por 18 a 20 horas. Estou tentando desacelerar um pouco, mas está apenas ganhando velocidade e impulso. Mas, porque eu me fiz de tal forma que ninguém, além de mim, determina o que acontece dentro de mim. Então, ninguém pode me frustrar, ninguém pode me fazer infeliz ou bravo. Então, eu não tenho problema. Se me acordarem às duas da manhã e me perguntarem algo, eu não tenho problema. A coisa mais importante é, primeiro de tudo, eu me decidi muito cedo. Sabe, na minha vida, eu nunca me candidatei a um emprego, nunca nem fui para uma entrevista de emprego ou sequer pensei em um emprego. Sempre minha família se preocupava, como você vai ganhar a vida? Eu disse, eu não sei. Tudo que eu sei é que, se nada der certo, eu vou... Sabe, eu passei semanas nas selvas do sul da Índia, totalmente sozinho. Eu aprendi a sobreviver lá. Eu disse, se nada der certo, eu vou para a selva. Vocês não me verão, mas eu viverei. Não pensem que eu vou morrer. Eu sei como viver. Então, eu não vejo atividades e pessoas e desafios e impedimentos como nada que, fundamentalmente, me perturbe de qualquer maneira. É que algumas coisas melhorarão o seu trabalho, outras o impedirão. Então, nesse contexto, eu observo. É só isso. Eu nunca olho para qualquer atividade ou pessoa como alguém que possa fazer minha vida ou destruir minha vida porque eu tomei isso e mantive em minhas mãos, absolutamente. Ou, em outras palavras, eu apenas estou consciente de cada pensamento e emoção que acontece dentro de mim. Então, eu posso pensar de forma selvagem e sentir-me selvagem e deixar-me levar para onde eu quiser porque só está acontecendo de acordo com a maneira como eu quero. Eu acho que isso é algo que você deve fazer. Como eu disse antes, se você criar um pouco de distância, você verá, você entenderá toda a mecânica de como isso funciona. Mas se você está dentro disso, parece que é um assunto tão complicado. Não é complicado. É só que... As pessoas estão complicando isso dentro delas mesmas. E sobre estar com a mente atenta... Não, não estou com a mente atenta a nada. Geralmente, estou sem mente. Sim. Eu não tenho um único pensamento na minha cabeça. Eu não tenho nenhum conhecimento ou saber quando eu ando pela rua. Eu simplesmente ando como se eu fosse um menino de cinco anos. Apenas olhando alegremente para tudo. Se é um pássaro ou uma borboleta, um homem ou uma mulher, tudo. Estou olhando atentamente. Sem qualquer intenção. Apenas olhando. Porque eu tenho olhos. Eu devo ver tudo o que eu posso ver. Então... Se você tem uma atenção aguçada, tanto internamente quanto externamente, eu não acho que você precise se preocupar com quem vai te incomodar, com o que vai te incomodar, com o que vai te desequilibrar. Não. Veja equilíbrio. Equilíbrio interno é a coisa mais importante. Você pode ter inteligência, você pode ser um gênio, você pode ter talento, você pode ter muitas coisas, você pode até ter muita riqueza. Se não tiver equilíbrio, todas essas coisas se voltarão contra você. Sua própria inteligência se voltará contra você. Sua riqueza se voltará contra você. Seus relacionamentos se voltarão contra você. Tudo se voltará contra você. Acima de tudo, equilíbrio. Eu sou bem equilibrado. Sabe, eu vim de moto para a Atlanta. Vou voltar de moto. Estou chegando aos 70 anos, mas ainda ando de moto. E... Por causa do equilíbrio, tanto interna quanto externamente, você estar equilibrado é muito, muito importante. Se você estiver equilibrado, o que quer que você tenha, sua inteligência, suas capacidades, seus talentos, naturalmente encontrarão a melhor expressão possível. Ou em outras palavras, se você estiver bem equilibrado, tudo o que você puder fazer em sua vida, você vai fazer? O que você não pode fazer, de qualquer maneira você não vai fazer. Mas se você não estiver equilibrado, o que você pode fazer, você não fará? Na sua vida, se você não faz o que não pode fazer, não tem problema algum. Se você não faz o que pode fazer, você é um desastre. É meu desejo e minha bênção que você não se torne tal desastre. Então, há um simples processo que você pode saber. Você pode fazer download deste processo. 12, 15 minutos por dia você pode fazer. É chamado de isha kriya. Inicialmente, você ouve e faz. É guiado por um tempo. Se você o fizer por, digamos, talvez 15 dias ou um mês depois disso, você pode até fazer sem ser guiado. Pode fazer sozinho. Todo dia, apenas lembrando e sincronizando sua respiração a isso, especialmente se você fizer logo antes de ir para a cama. É uma maneira simples de criar uma pequena distância entre você e seu corpo, entre você e o processo psicológico.